Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer revê-los neste treinamento aqui na Concessionária. Eu sou o Emerson Pelaquim, gerente comercial da Petroplus STP. Nós somos o fornecedor de produtos químicos automotivos para toda a rede de concessionárias Volkswagen, espalhadas pelo nosso país. No encontro anterior, nós falamos do produto AG2000. Você se recorda? Aquele produto que faz a limpeza completa do sistema de injeção, economizando tempo e trazendo rentabilidade. E hoje eu tenho uma dica espetacular para você. Trata-se do produto espuma de limpeza a seco Volkswagen. Este produto é fantástico. É um produto que você vai utilizar para a remoção de manchas, de sujeira, de graxa, tudo aquelas impurezas que encrostam no interior do veículo. No teto, no banco, no carpete. E ele é um produto de fácil aplicação. Basta aplicar o produto na superfície com a mancha, esperar a espuma agir por 40 segundos e com um pano úmido, realizar a limpeza do excesso. Pronto, problema resolvido. Seu veículo com o interior como novo. Ficou interessado? Procure já o gerente de peças da concessionária e adquira este produto, que vai trazer benefícios ao seu cliente e rentabilidade ao seu negócio. Em breve, teremos mais treinamentos e dicas importantes para você. Até breve e obrigado pela sua participação. Muito bem, pessoal. Estamos de volta para agora abordar um pouco mais sobre mola e amortecedores e, principalmente, já já, vamos à montagem da suspensão. Primeiro, a participação de vocês. Vamos a mais uma pergunta. Olá, Scopino. Estou aqui com o Silvio, da oficina Interceptor, e ele tem uma pergunta sobre a suspensão do Gol G5. Oi, Silvio. Tudo bom? Qual a sua pergunta? Oi, tudo bem. Scopino, o que são as molas auxiliares na suspensão traseira? Com você, Scopino. Legal essa pergunta. Muito interessante. Por quê? Quando se fala em mola auxiliar, tecnicamente é o quê? É o popular e conhecido batente do amortecedor, o batente da haste do amortecedor. Ah, Scopino, mas como que chama mola auxiliar? Simples. Vamos usar o slide para entender melhor e poder até responder melhor para todos vocês. Vamos ver. Molas auxiliares, suspensão traseira, nesse exemplo desses três batentes. É, a mola auxiliar são os batentes da haste dos amortecedores. Mas por que o nome mola auxiliar? Está certo. O nome mola auxiliar está supercorreto. Por que? É uma mola, se fecha, comprime e expande de acordo com o fechamento, o seu batente. Então, essas molas auxiliares que temos nesse exemplo, goi para ti atual, maior, goi para ti conforto, menor, e assaveiro, que é um veículo de carga no nível mais intermediário, temos o quê? Quando o obstáculo, o impacto é muito forte, que comprime em demasia a mola principal, essa mola auxiliar fará o papel de limitador da suspensão. Então, não adianta colocar uma mola auxiliar alta demais numa suspensão que vai se movimentar demais e irá dar batente a todo momento. Por isso que existem aplicações diferentes de acordo com o tipo de suspensão. Então, mola auxiliar nada mais é do que o batente da haste da suspensão. E assim, dessa forma, se entende um componente simples, mas que tem uma importante função no sistema, ok? Vamos falar sobre os amortecedores. Isso mesmo, os componentes responsáveis por absorver ou amortecer a movimentação das molas de suspensão. Por quê? Em toda movimentação do veículo ou passagem por buracos ou obstáculos, as molas foram o papel inicial de absorver essa movimentação, fechando e, claro, ela vai querer expandir no momento seguinte. Portanto, o amortecedor vai fechar facilmente e, na hora de expandir, na hora de abrir, vai segurar a movimentação das molas. Vamos entender melhor. Na tela para vocês, o amortecedor progressivo. Observem os blitz, que é o quê? O local de movimentação da haste do amortecedor, separando justamente as duas câmeras. Essa parte superior, com o amortecedor todo aberto, onde estão aí as duas marcas em vermelho, representa o quê? A parte progressiva final, ou seja, a parte limite de abertura do amortecedor. E aí, nesse local, nesse espaço, há um movimento progressivo, ou seja, se segura um pouco mais. Afinal de contas, está dando quase que final de curso do amortecedor. Agora, falei um pouquinho para vocês sobre geometria da direção, bem no começo do treinamento. Isso mesmo. E prometi uma informação legal, interessante, lá atrás, do eixo traseiro. Vamos ver. Observem que no eixo traseiro, nas posições 1 e 2 demarcadas, temos o quê? É possível alterar o valor de convergência do eixo traseiro, de acordo com os movimentos nos furos oblongos, dos parafusos de fixação do eixo. Isso mesmo, pessoal. É possível pequena correção no eixo traseiro, na convergência do eixo traseiro, porque nos furos de fixação, temos um diâmetro maior, ou seja, furos oblongos. Então, dá para alinhar e fazer pequenas correções, também, nesse eixo traseiro. Lembrando sempre que o eixo traseiro, se trata de uma barra de torção enorme, o que justifica o nome, suspensão semi-independente na traseira. Ou seja, a movimentação de um lado, interfere levemente na movimentação do outro lado também. E por falar em movimentação, fala um pouquinho sobre o freio. Por quê? De acordo com a carga aplicada na traseira do veículo, a suspensão mais alta ou mais baixa, devemos ter o quê? Uma diferença na proporção de distribuição do freio, válvula reguladora de frenagem. Então, observem que, junto da carroceria, na parte traseira, principalmente na linha carga, saveiro, por exemplo, temos a aplicação de uma válvula ligada por uma mola ao quadro de suspensão traseiro. Ou seja, há uma relação direta entre a altura da traseira do veículo e a distribuição de frenagem. Claro, quanto mais peso na suspensão traseira, porta-malas ou caçamba, no caso da saveiro, teremos o quê? Uma suspensão mais baixa. E uma proporção de distribuição de frenagem maior, assim, se tem mais segurança, tanto na suspensão, quanto no sistema de freio. E essas diferenças na suspensão, aplicação tipo conforto, por exemplo, também altera na dianteira, o trapézio da direção. Vamos verificar. Temos aqui a caixa de direção pinhão em cremaleira, a distribuição da direção com os dois braços de direção. E observem, temos o sistema atual, com a linha contínua, e o sistema conforto, com a linha tracejada. O que muda um em relação ao outro? O ângulo da coluna da suspensão dianteira. Claro, de acordo com esse ângulo, mais aberto ou mais fechado, teremos uma suspensão com mais ou menos conforto. Ou seja, são diferenças simples que melhoram e mostram a evolução do sistema de suspensão e direção do veículo. Muito bem, vamos agora iniciar a montagem da suspensão dianteira. Vamos então ao vídeo de montagem.